Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre conciliação. Criado em janeiro de 2018 para fomentar a solução de conflitos trabalhistas de forma celere, o Centro de Conciliação do TRT-CEARÁ, SEJUSC, já promoveu cerca de 1.400 acordos trabalhistas. No TRT-CEARÁ, o Centro de Conciliação é o responsável por organizar a Semana Nacional de Conciliação que acontece entre os dias 4 e 8 de novembro em todo o país. A semana é promovida anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, em conjunto com os Tribunais de Justiça, com os Tribunais do Trabalho e com os Tribunais Federais. E para falar mais sobre esse assunto, estão com a gente aqui no estúdio o desembargador Antônio Parente e o desembargador Jefferson Quezado, coordenadores do Centro de Conciliação do TRT-CEARÁ. Sejam bem-vindos. Não. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A disputa entre o Wilson e seu antigo empregador está encerrada. A audiência que levou as duas partes ao entendimento durou poucos minutos e a busca pelos seus direitos, que poderia virar uma dor de cabeça para ele, foi rápida. Uma vantagem, uma coisa que é bem mais rápida, mais tranquila. E é importante porque é um sinal de que você vai receber, né? Expectativa de receber daqui a poucos meses. Aqui no Ceará, a Organização da Semana Nacional ficou a cargo do SEJUSC, que é o Centro de Conciliação do TRT da Sétima Região. Entre os dias 4 e 8 de novembro, devem ser realizados, aqui no Fórum Trabalhista Altran Nunes, cerca de 300 acordos. A semana, normalmente, a gente tem uma estrutura, sempre mantém uma estrutura para fazer 300 audiências. Normalmente, a gente faz 600 audiências por dia. Durante essa semana, a gente faz todo e qualquer esforço para fazer essas homologações, esses acordos, de forma que as partes saiam satisfeitas. As audiências são fruto de um esforço dos tribunais e da Justiça do Trabalho e tem se intensificado desde a implantação do SEJUSC no ano passado. De janeiro de 2018 até o primeiro semestre desse ano, 1.400 acordos foram feitos. Somente esse ano, quase 20 milhões de reais foram pagos graças às audiências. Na realidade, um conflito sempre gera polêmicas de um lado, de outro. Quando está na mediação, conversando com as partes, você nota aquela divergência, aquele mal-estar das partes e a conciliação também, solucionando isso, deixa as partes mais à vontade. Feito o acordo, a gente nota até diretamente na bandeira das pessoas agirem, que já ficam satisfeitas. O acordo só é bom se as partes ficarem satisfeitas. Aqui, as partes sempre saem satisfeitas com a conciliação. Isso é muito importante. Os responsáveis pelos setores de conciliação também acreditam que está havendo uma mudança de mentalidade por parte dos empregadores, que hoje estão preferindo resolver as pendências trabalhistas de forma mais eficiente. Grandes empresas, até de outros estados, do sul, sudeste, têm ligado para o SEJUSC, ou peticionado, ou através de e-mail, pedindo pautas de mediação para a tentativa de uma conciliação. Isso é muito importante. Nem todo mundo consegue um final feliz durante esses cinco dias. Essa advogada não conseguiu fechar acordo para os seus clientes, mas, segundo ela, a audiência já significa um avanço. Toda vida que tem as semanas de conciliação, a gente sempre tem um saldo positivo, sim. Lógico que nem sempre a gente pode ter dias em que a gente faça bons acordos, mas existe, sim, um saldo positivo de sempre ter uma boa perspectiva de fazer acordos e resolver problemas, na verdade, de ter processos resolvidos, que esse é o grande interesse de todas as partes no processo. E tem, sim, uma semana produtiva, sempre nessas semanas de conciliação. E oportunidade é o que não vai faltar nem para ela, nem para quem está em busca de encerrar disputas trabalhistas. Os canais de agendamento de audiências estão abertos o ano inteiro, com a mesma celeridade da Semana Nacional. A semana, na realidade, a gente tem um esforço maior, a gente concentra, faz essa quantidade de audiências. Mas o Sejusque, ele funciona diariamente. As formas como você deve para chegar lá é a mesma forma como aqui na semana. Tem lá o formulário no site do tribunal que você pode pedir audiência de conciliação, você pode peticionar nos autos requerendo a realização de uma audiência de conciliação, pode peticionar nos autos, uma petição já com os termos do acordo, pedindo que o Sejusque analise e homologue e esse processo chegue para a gente. Então, assim, qualquer tempo você pode fazer isso. O ano inteiro a gente está à disposição para exatamente fazer esse trabalho. Todo parente, por que a Justiça do Trabalho realiza tantas ações em volta da conciliação? Durante o ano, por exemplo, acontece mais de uma semana da conciliação. Por que ações nesse sentido? Eu acho que um dos problemas da Justiça do Trabalho é a morosidade. E a via da conciliação é mais celere. Então, portanto, se as partes acham por bem de que o seu processo, embora havendo, vamos dizer, valores menores, mas com concessões de ambas as partes, em função do tempo e, às vezes, da incerteza que paira sobre o processo, é uma maneira válida de dar uma prestação jurisdicional, porque veio das partes a solução. Então, eu acho que é uma via à disposição das partes que elas podem lançar mão, convindo a elas e tem dado muito certo na prática. Quais são os benefícios, doutor Jefferson, por exemplo, da conciliação de uma maneira geral? O emprego a receber o que lhe é de vida. Porque, como disse o doutor Parente, há a morosidade da Justiça, há uma gama de recursos que se pode adentrar no Judiciário e o principal objetivo é, para a Justiça, resolver o problema, para o empregador desonerar e para o empregado receber aquilo que lhe é de vida. Eu acho que é o principal, receber o que é de vida. Agora, a conciliação pode acontecer em vários momentos do processo e também não precisa acontecer apenas nessas semanas, não é isso? Eu queria que os senhores falassem um pouquinho sobre isso. Antigamente, era conhecida a Justiça do Trabalho como a Justiça da conciliação. A ênfase era no acordo, porque, tendo em vista esses valores da celeridade, da duração razoável do processo, por se tratar de matéria alimentar, é com o salário que as pessoas realizam, a sua cidadania. Então, prioridade máxima existe para os salários, que é verba alimentar. Então, eu acho que daí a gente está sempre preocupado em correr atrás em termos de eficiência e buscar alternativas. E a conciliação se provou ser uma das alternativas, além da prestação jurisdicional definida pelo juiz. Então, ela pode acontecer em qualquer fase do processo, durante o processo trabalhista? Sim, ela pode, porque a ênfase, como eu disse, sempre foi na conciliação. Então, a qualquer momento que uma das partes requeira a conciliação, e hoje mesmo eu tive um exemplo, dois processos, as pessoas formularam esse pleito, então a gente intima a outra parte, pergunta se há interesse, e a outra parte faz uma avaliação de se há interesse ou não, se convém ou não. Então, a qualquer momento, inclusive na fase final do processo, que é a execução. Mas desde o primeiro grau, no segundo grau, e também na execução, quando o processo já está pronto para ser executado. Dr. Jefferson, e é preciso ter alguma atenção especial, por exemplo, no momento da conciliação, para que também nenhuma das partes, vamos dizer assim, saia perdendo naquele momento? Eu acho que na conciliação nós temos que ver qual é o objetivo principal das partes. O empregado, normalmente, ele está atrás daquele numerário, que ele é de vida, etc. E o empregador, por outro lado, vamos dizer, quer pagar menos ou não quer pagar, etc. Então, eu acho que nós que fazemos parte desse processo de conciliação, nós devemos visualizar o que a parte quer. Então, vamos dizer, um exemplo que eu acho que eu dei era interessante, tinha uma reclamação de um caseiro, e tinha parte do dinheiro e tinha lá a habitação. Quando se descobriu que o objetivo principal do caseiro era ficar naquela habitação, naquela casa, por um determinado tempo, a parte do dinheiro ficou mais fácil. Então, o que nós temos que ver na conciliação é o que as partes desejam. Porque não é interessante um acordo que seja bom apenas para uma das partes. O acordo é bom quando as partes saem insatisfeitas. Então, o objetivo é esse. E outra coisa, isso aqui desonera o nosso trabalho. Por quê? Porque nós entregamos uma prestação judicial ou por uma sentença ou, normalmente, por uma conciliação. Isso daí é o que nós tentamos fazer. E eu acho que isso daqui é o anseio do júri adicionado. Doutor Parente, a reforma trabalhista trouxe várias mudanças, entre elas a questão do pagamento dos honorários pela parte que perde o processo. Como é que isso funciona na conciliação? Teve algum impacto nas conciliações? E na hora da conciliação isso influenciou, mudou alguma coisa? A princípio, eu não vejo, não. Agora, em se tratando de conciliação, a reforma trouxe uma grande novidade, que foi as conciliações extrajudiciais, que nunca foi da competência da Justiça do Trabalho. Quem fazia isso eram os sindicatos, homologando as restrições dos contratos de trabalho. E agora se transferiu esse papel para a Justiça do Trabalho. Vai ser uma vara do trabalho, ou tribunal aqui, que vai homologar ou não esse acordo que é feito lá na empresa, lá onde for agendado entre as partes, mas para homologar é necessário ser na Justiça do Trabalho. Então, acresce muito o número de processos para o SEJUSC. Já tem até estimativa, de um ano para outro, de 2 mil por cento. Quer dizer, nós já fazemos conciliações judiciais. Aí veio essa grande novidade, que foram as conciliações extrajudiciais, que está dando um boom na Justiça do Trabalho. Nós, inclusive, estamos preocupados em termos de uma estrutura para cá, para receber esse público que está crescendo. Agora, com relação aos honorários, eu não vejo impactar, não, porque, a meu ver, tem uma inconstitucionalidade aí, que é a cobrança de honorários de pessoas beneficiárias da Justiça gratuita. Então, nós já temos, inclusive, uma ação de inconstitucionalidade desse dispositivo da reforma trabalhista, no sentido de não cobrar da pessoa beneficiária da Justiça gratuita honorários, porque, afinal de contas, ela já recebeu aquele, vamos dizer, aquela prerrogativa, digamos assim, porque provou que tem uma condição econômica deficitária. Por que que cobrar se ele já teve o benefício, o juiz já conferiu? Aí vem o processo, é julgado e ele é condenado para pagar honorários, se ele já teve a gratuidade garantida. Além de ser inconstitucional, eu acho contraditória o tratamento dessa matéria, contraditório. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre conciliação. Doutor Parente, você terminou o bloco anterior falando dessa questão da homologação, né? O Centro de Conciliação também vai receber essa atribuição. Explica para a gente hoje qual é o grande objetivo do Centro. O objetivo é conferir segurança, principalmente às empresas, e resolver aquela questão para o trabalhador. Como eu disse, é uma verba alimentar que ele precisa para ontem, tem muita necessidade. Então, aquilo que poderia render em sejo a uma reclamação, com todos os trâmites e tal, cabendo recursos e tudo mais, nós podemos resolver dentro dos parâmetros legais, porque o juiz também não pode ser um carimbador de tudo, porque isso no passado já revelou muita fraude. Era chamada liga e simulada. Eu finjo que reclamo, a outra parte finge que é demandada e fechar algum acordo, às vezes em prejuízo de terceiros. Não se contribuía para a Previdência, não se contribuía para o Fundo de Garantia, e era assim, aparentemente, tudo certo, mas que na verdade não traduzia bem o que acontecia de fato. Ali as partes só estavam pensando nos interesses mais imediatos. Então, há que haver esse cuidado, a gente é a favor do acordo, a favor da celeridade, a favor que o trabalhador tenha seu direito assegurado o mais breve possível, mas com essas cautelas. Doutor Jefferson, então o Centro de Conciliação recebe tanto os processos da Justiça do Trabalho, quanto também essa questão dos acordos extrajudiciais, é isso? Os processos da Justiça do Trabalho, no sentido daqueles processos que vêm das varas, ou aqueles que estão em um momento de recebimento de recurso para o TST, etc. E os outros são os processos que vêm direto das partes. A parte vai e pede ao Sejuiz, via juízo ou via direto, para examinar aquele acordo, e se esse acordo estiver dentro dos limites da lei, o Sejuiz com a Mologa. Então, não necessariamente precisa estar com o processo na Justiça do Trabalho, né? Pode ser algo extrajudicial e ser resolvido lá. É, seria um processo direto. As partes vêm e pedem para que o juiz examine aquele acordo. Se estiver de acordo com a lei, é homologado. E isso traz mais segurança para as partes? Sim, né, e celeridade. Agora, a sua pergunta deixou ver que os processos não precisam estar, né, você precisa estar na justiça, necessariamente não. E aqui eu estou me lembrando de um acordo que a gente está tentando, via Sejuiz, entre a OAB e o próprio tribunal. O nosso voo pode ser bem alto. Então, até para fazer acordos entre a OAB, o tribunal, no que concerne ao quê? Aos honorários e advogados. Porque tem muita discussão se o juiz libera ou não os honorários naquele caso, porque às vezes surge uma dúvida. E a gente quer serenar, pacificar essa questão, dando segurança. Tanto aos advogados, que eles não precisam ingressar com mandato de segurança, como nós costumamos ver. E também segurança ao constituinte dele, que às vezes é o constituinte que o juiz visa proteger. E, embora o constituído seja o advogado, mas às vezes há um certo temor de que a parte não receba aquilo que ganhou, que o advogado fique. Então, a gente está vendo, agendando esse assunto, está pautado. A OAB está com prazo para se manifestar sobre uma proposta que o Sejusque formulou. E aí eles vão estreitar uma conversa com a presidência do tribunal. E se chegar a bons termos, o Sejusque cumpriu sua missão. Sejusque está completando dois anos, né? O que é que mudou? Que benefícios ele trouxe para essa questão da conciliação dentro do tribunal? Eu vou só dizer, entregar aqui para o doutor Jeff. Ele próprio é a própria imagem da novidade. Foi criado um Sejusque só para cuidar de recursos de revista. O doutor Jeff pode desenvolver melhor essa parte aí. É, você tem um processo de conhecimento, você tem um recurso ordinário, vai para o tribunal, quando chega no tribunal, você tem tecnicamente um recurso chamado de revista, que é para o TST. Então, o Sejusque, você tem o Sejusque primeiro grau, tem o Sejusque segundo grau, e nós temos esse daqui, que é específico antes dessa remessa do recurso para o Tribunal Superior de Trabalho. Então, se examina, as partes podem pedir, ou em alguns processos, o Sejusque notifica as partes para que examine-se a viabilidade de um acordo. O interessante desse daqui é porque você já tem, em tese, duas decisões. Ou contra um a favor, uma cá, outra lá, e as partes já sabem mais ou menos onde é que vão chegar. E isso é muito interessante, e tem tido bons resultados. A conciliação vai depender muito de quem trabalha nisso daí, porque você vê que são movimentos dispares. Então, nós temos que chegar ao meu tempo para poder alcançar o objetivo, que é o da conciliação. E eu acho que aí fica bem claro como o Sejusque atua nessa questão do Tribunal Superior de Trabalho. Ali nós temos a dúvida, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado lá no Tribunal Superior de Trabalho em Brasília. Pode ser para um lado, pode ser para o outro. E tem a questão da celeridade envolvida no processo, porque se for para Brasília, vai demorar muito. O TST está soberbado de processo, de todo o Brasil. Então, essa atuação pontual do Sejusque no recurso de revista, que é esse que vai para Brasília, antes até de admitir se vai subir ou não, porque passa por esse processo, se aqui nós vamos aceitar ou não subir para Brasília, e se não aceitar, já vai caber outro processo, é uma coisa que vai multiplicando o processo, vai evitar esse, vamos dizer, esse problema de que o TST vai receber mais um processo ou dois, se tiver um recurso sobre a não admissibilidade do recurso de revista. Então, o doutor Jeff está cumprindo brilhantemente esse papel, acho que tem feito muito acordo, porque as partes colocam na balança isso. O meu direito é controvertido, é duvidoso. O tempo que eu vou esperar, como eu disse, se trata de matéria alimentar, às vezes as pessoas optam em abrir mão de alguns direitos, de valores, e aceitam aquela conciliação, que às vezes é boa. A gente tem visto assim muita satisfação, chega em torno de 60%, 70%, ou até mais, 80%, do que a pessoa pretendia receber. Que a gente não sabe se ia receber de fato ou não. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre conciliação. Quais são hoje as perspectivas para o Centro de Conciliação nesses dois anos? Foram muitas conciliações realizadas, a gente tem um número de mais de 1.400. Qual a perspectiva futura? Tem novos projetos para isso? A perspectiva futura é que venham muitas ações ou acordos para que se examinem. E a propósito disso, já temos a presidência do tribunal, já afirmou o ponto de vista de que no nosso prédio seja feita uma reforma para que nós tenhamos um ambiente amplo para poder atender a essa demanda. E de par com isso, nós já temos também um estudo para que se coloque o Sejus, um local do Sejus, na primeira instância. A administração do doutor Paulo Tupor está voltada para isso. E nós também temos uma ajuda do estado do Ceará, que nessa parte o doutor Parente está mais em contato, que vai fazer um demonstrativo e explicar como é que isso vai ser feito. O governo do estado contactado sobre a possibilidade de fazer com que o Sejus apresente, vamos dizer, mais resultados, porque o estado tem sido um usuário do Sejus, que ele fez um grande acordo aqui envolvendo as universidades estaduais, tem agora da empresa Emates, e o estado está demonstrando grande sensibilidade para que nós tenhamos essa parceria com o governo do estado, para a gente fazer aqui um Sejus mais potente, com melhor atendimento ao jurisdicionado, fazendo com que tenhamos um Sejus de primeiro grau, no primeiro grau, que até hoje a gente tem essa dificuldade de fazer o Sejus do primeiro grau aqui no tribunal, por uma série de circunstâncias. Fazendo parcerias com o governo do estado, com a prefeitura e com outras entidades, a gente pode viabilizar um Sejus com um novo perfil, mais preparado, mais, vamos dizer, dinâmico, para fazer os acordos que envolvam as prefeituras, as entidades públicas estaduais, federais, e o governo do estado também. Então, nós estamos em busca de apoio. Nós já temos o compromisso do nosso presidente, Plauto Carneiro, mas nesse tempo de crise econômica, de corte no orçamento, a gente só ouve falar de corte, corte, e a Justiça do Trabalho, cada vez mais, vem tendo menos orçamento. Então, eu acho que a parceria soa bem, as parcerias soam bem, e o Sejus, que pode ser um dos que venha a ser beneficiado com essa parceria. Sem falar, doutor Jair, que nós estamos também em parceria com a Unifor. A Unifor se predispõe a colocar pessoal aqui, relacionado ao curso que eles têm de conciliação e mediação de conflito. Nós temos professores magistrados que ensinam lá e que também podem dar essa contribuição. Então, nós estamos bastante otimistas em fazer com que o Sejus possa trabalhar mais e fazer mais. Então, é um trabalho que vem dando certo e que hoje vocês buscam essa ampliação, é isso? Tanto estrutura física, de pessoal, é isso? Eu diria para você que o futuro das ações, ou trabalhistas, cíveis, etc., é a conciliação. E daí é que, tanto é que o Sejus tem dado certo, tanto aqui como na Justiça Comum. Na Justiça Comum, essa parte de alimentos, de votos e tal, tem feito muito na parte extrajudicial. Quer dizer, antes de chegar na demanda, já tem isso aqui, e nós estamos tentando caminhar para isso. Inclusive com acordos coletivos e tal. E vamos chegar, porque se você tiver um acordo entre um sindicato de empregado e um sindicato de empresa, quantas demandas vão cair com isso daí? Então, eu acho que o futuro é a conciliação. E o Sejus está aí para ter essa resposta. E hoje, como é que as pessoas podem ter acesso ao centro de conciliação? Quais são os canais? É muito fácil, tem uma demanda, por exemplo. Então, o advogado, eletronicamente, ele pode suscitar o interesse de ter um acordo. Nós intimamos a outra parte e tentamos. Não é certo que vá ter acordo. Mas, vamos dizer, o caminho para chegar ao acordo é muito fácil, o acesso. O mais difícil é chegar ao acordo, propriamente dito. Mas é muito fácil. Então, nós divulgamos, temos as Semanas Nacionais, que é uma espécie de mutirão para cada vez mais colocar à disposição da população a via da conciliação. Então, é muito fácil. O tribunal está de portas abertas, seja no primeiro grau, seja aqui. Para qualquer momento, as partes querendo fazer acordo, é muito fácil. E a gente intenciona até, para facilitar mais ainda, ser justo que itinerante. Em breve, talvez, para a região metropolitana, depois para o interior. A gente precisa só se estruturar. Como eu disse, nós temos uma deficiência que a gente tem que vencer de pessoal e de infraestrutura. Vencendo isso, o tribunal pode cada vez mais se fazer presente em todo o Estado do Ceará, que não fique só aqui no nosso tribunal. Obrigada pela participação dos senhores. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto